Olá, olá meus amores, meus amores de aquário, tudo bem, tudo tranquilo? Previsões pra vocês aí pro mês de dezembro, Natal, Gingombel, Gingombel, Natal, com gosto de presente? Então tá, vim trazer um presente pra vocês, 40% de desconto nas consultas com a Azul, tá uma doideira, uma loucura, porque eu venho trazendo presente pra vocês aí, novembro eu já dei pro meu aniversário, eu dei pra vocês esse presente de 40% de desconto nas consultas com a Azul. Dezembro, continuo dando presente de Natal, continuando aí com os 40% de desconto nas consultas com a Azul. Gente, e é muita gente procurando, não fica fora dessa não, oportunidade única pra vocês aí. Vamos aproveitar, é, presentinho aí de Natal pra galera que quer muito uma consulta. Gente, é só na consulta os 40%, tá? Trabalhos espirituais todos, com direito a depoimentos liberados pelos meus clientes, que eu vou estar passando aí pra vocês. Entre em contato com a minha equipe. Vem comigo, Aquariana, Aquariana. Dezembro, o que que dezembro te espera? Te espera. O que que dezembro te reserva? Vamos lá. Dezembro, Aquário de Deus. Vamos lá, meu bem. Abusa da cor dourada em dezembro, Aquariana e Aquariana. E também da cor vinho. Vinho, vinho, vinho. Vamos lá. Início de dezembro pra vocês aí. Algumas dificuldades nos relacionamentos. Parece que alguns relacionamentos estão tendo bloqueios. E em falar em bloqueio, me parece que algumas pessoas estão bloqueadas nas redes sociais pela pessoa amada. Tá? A pessoa te bloqueou porque você estava mandando mensagem. E aí não era o certo, né? E aí você foi bloqueado, bloqueado. E agora, Zui? Você fala isso, mas a gente vai ser desbloqueado? Então, né? Aqui fala que é pra você aprender a fazer falta. Tem os trâmites que você precisa realizar para que você seja desbloqueado das redes sociais. Uma delas é usar de sabedoria. Tá? A pessoa te bloqueou, mas ela pode te desbloquear sim. Mas isso com toda a sabedoria que você puder usar nessa situação. Não corre mais atrás, pelo amor de Deus. Aquariana e Aquariana. Se valorize. Não fica batendo palma para o maluco dançar. Agenda a sua consulta comigo. Porque eu vou te falar uma coisa. Isso aqui não está difícil de reverter. Dentro da espiritualidade, com trabalhos espirituais, você pode estar mudando esse contexto aqui. Tem reconciliação. Tem reconciliação. Outra coisa. Tem coisa nova chegando. Proposta de viagens para vocês aí de aquário. Tá? Caminhos abertos a isso. Vai ver... Ó, a inveja está ali. A todo vapor. Te observando. Te olhando. Porém, todavia. Me parece... Me parece, né? Que tem alguém muito incomodado com as suas conquistas. Conquistas estas, que é mérito teu. Mas, sabe quando a pessoa não se conforma de você ter chegado onde chegou e ela está lá, estagnada? A pessoa está lá e você está conquistando. Essa pessoa está incomodada com você. Você vai estar brilhoso de brilhante aí, não é de dezembro. Frutos colhendo aí, se você abriu seu próprio negócio, se você tem um negócio em andamento. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Colheita desses frutos. Para você aí que está amando uma pessoa e é, tem a reciprocidade, é, retribuída esse sentimento. Tem casamento. Tem união. Vocês fazendo projetos para morarem juntos. Projetos para viverem juntos. Eu estou vendo casamento mesmo aí, junção, né? União. No mês de dezembro para vocês. Aqui fala também de algo que você fez lá atrás achando que não ia dar em nada, né? Vai ter retorno de melhoria no financeiro por conta disso. Confirmou aqui. O rum fala da sua persistência, da sua residência, você conseguindo. Eu sei que tem momentos que vocês estão mega, hiper, desanimados diante de alguma situação. Pessoas com o nome... Ó, eu estou vendo Débora. Eu estou vendo aqui Marília. Eu estou vendo aqui Maria das Graças. Eu estou vendo aqui Rosana. Eu estou vendo Rosângela. Rosângela, Clarice, Camila, Daniele. Tem bênçãos para vocês aí no mês de dezembro incalculáveis, tá? Boas mudanças aí. Bons retornos financeiros para os meninos também. Eu estou vendo aqui uma pessoa... Ela chama... O menino chama Mateus. Pedro Henrique. Eu estou vendo aqui Lucas. Uma pessoa com sobrenome de Soares, né? Com grandes projeções, grandes melhorias financeiras aí para vocês. Que vai fazer toda uma diferença, tá? Outra pessoa também, Marcos, tá? Com possibilidades grandiosas de melhorias financeiras aí para vocês. Dinheiro chega mesmo. Porém, o cuidado que vocês têm que ter aqui é para essa energia de gente querer se aproveitar da sua boa vontade. Pedir dinheiro emprestado. Pedir que você financiar algo no teu nome para elas. Não façam isso no mês de dezembro. Porque você vai levar um calote. Vai levar uma volta. Não façam, tá? É, realmente. Aí, vocês vão estar tão bem no mês de dezembro, na melhoria que vai melhorando, que isso vai despertar realmente a inveja das pessoas. E vai ter alguém querendo se aproveitar disso. Se aproveitar da sua boa vontade, se aproveitar da sua boa índole. Aqui está falando de alianças firmadas. Cuidado com uma negociação fácil demais. Alguém te propõe um negócio muito baratinho. Ih, meu filho, corre. Corre, que isso aqui está ruim. Isso aqui vai dar errado. Alguém pode te fazer uma proposta. Olha, está barato, imperdível. Eu estou vendendo essa casa, portanto. Estou vendendo esse carro, portanto. Esse terreno. Muito barato. Fora da realidade. Estuda isso aí, tá? Outras coisas aqui, ó. Aqui fala que para você, que realmente, falou assim, gente, sem espiritualidade eu não sou nada. Eu quero ser agraciado. Eu sou muito grata pelo que a espiritualidade me dá. Eu sou muito grata, mesmo diante da tristeza, da dificuldade. Aqui fala que vocês realmente vão ser escutados, atendidos, ouvidos aí pela espiritualidade. É onde você vai poder aí, né, comemorar algumas vitórias. Aqui está falando também. Ah, gente, eu estou vendo aqui casais. Ó, pessoas que nasceram no ano de 1957, 1981, 1970 e 1976. Eu estou vendo vocês com dificuldades nos relacionamentos. Parece que você já está de saco cheio, desconfiado. Sabe? Você faz o que pode, a pessoa não reconhece. E isso pode gerar um conflito e até um embaraço nesse relacionamento. Até um término. Coisa que você nunca pensou numa separação. Mas pode ocorrer por conta dessas energias, né, atravessadas aí, dessas pessoas que nasceram nesses anos aí que eu falei. Aqui está falando também, né, que uma pessoa vai se afastar de você. Você vai ficar questionando. A pessoa, de repente, era tua amiga, falava, considerava. Ué, é da família. Sempre te dava bom dia, conversava, tricotava. Essa pessoa do nada, ela vai se afastar. Mas eu vou te contar por quê. Porque alguém vai encher a cabeça dessa pessoa contra você. E essa pessoa vai se afastar, ao invés de te perguntar se isso é verdade. Entendeu? Aqui eu estou vendo uma pessoa chamada, presta atenção, Daniele. Daniele, eu estou vendo aqui você com a briga interna, com muitos questionamentos, com a espiritualidade. Não adianta, filha. Você vai se desgastar. Tá? Vai se desgastar. Elenice, não adianta. As coisas vão acontecer no tempo que tem que acontecer. Ok? Regiane, o tempo não lhe pertence. Ele resolve. Mas o tempo, ele é da espiritualidade. Tá? Entenda isso. Aqui está falando também, né, de amor novo. Para alguns de vocês que vão iniciar aí um relacionamento novo, com situações novas. Aqui me fala de declaração. Aqui me fala de trocas de mensagens de um mês de dezembro. Você pode conhecer alguém, até mesmo nas redes sociais. Aqui está falando, ela tem Maria no nome. Está começando um relacionamento nas redes sociais e está muito empolgada. Mas vai devagar, tá? Vai devagar. Devagar. A pessoa já está demonstrando até ciúme por você. Mesmo vocês estando conversando virtualmente, a pessoa quer que você dê toda a satisfação do que você faz durante o dia. Vocês estão conversando por telefone, redes sociais. Mas aí, essa pessoa, ela existe de você um comportamento. É como se estivesse com ciúme de você. Só que essa pessoa, ela esconde algo também. Ela está exigindo de você. Mas quando você começar a exigir dela, ela vai te bloquear. Ai, meu Deus. Aquário. Vamos lá. Conquista de amor ou vitória numa questão amorosa aí, né? Você que perdurou, lutou no mês de dezembro. Tem vitórias para vocês aí, galera de aquário. Principalmente para quem é do ano de 1992, 1996, 1979 e 1984. Vitórias no campo amoroso, tá? Aqui a parte do dinheiro. Eu estou vendo vocês discutindo por conta de dinheiro com a pessoa que você convive por termosia. A pessoa quer fazer investimento, você não quer, você quer fazer investimento. Gente, senta e conversa. Senta e conversa para ajustar isso, porque isso vai ficar ruim. Aqui me fala também de você muito ansioso, esperando uma resposta. Ali em cima eu estou vendo bastante gente tendo a resposta da espiritualidade, principalmente no setor amoroso. Estou vendo outras pessoas aqui esperando uma resposta, só que vocês estão tão ansiosos. Essa resposta pode demorar, tá? Para quem tem advogada mulher, eu estou vendo ótimos resultados na justiça logo para o ano que vem. Você tendo resultados muito positivos. Justiça aqui, ó, sendo uma movimentação bem bacana, te trazendo aí vitória em cima de processos. Se você está aí preocupado agora, o ano que vem com o processo, tem vitórias para vocês, tá? Tem uma pessoa que se chama Damárcia e tem uma pessoa que se chama Cíntia. Tem uma outra pessoa que também se chama Glória e a outra pessoa que se chama Mercedes. Eu estou vendo aqui vitória para vocês em uma situação que você estava em desvantagem, Cleonice também, vitória para você, tá? Aqui eu estou vendo... Ah, meu Deus do céu. Você estava casado com alguém que se separou e foi morar com outra pessoa. Você é casado há muitos anos com essa pessoa, essa pessoa se separou de você e foi ter outra família, não vai durar essa união lá, não, tá? Não vai durar. Você anda tão angustiada por conta disso, você nunca esqueceu o que essa pessoa fez com você. Te abandonou, te deixou ao léu e foi construir família, construiu família e te deixou sozinha abandonada. Te chamou de maluca, te chamou de doida e aqui está falando que vai ter separação lá e você vai se sentir já uma lavada, porque você quer muito que essa pessoa se arrependa e volte para você. Aqui eu só estou vendo a separação, se ela vai voltar para você já é outros 500. Agenda sua consulta, tá? Aqui eu estou vendo também a espiritualidade te mostrando uma pessoa que vai te trair, você vai ter sonhos, você vai ter sinais, mostrando que essa pessoa vai te enganar na cara dura, tá? Eu estou vendo aqui uma pessoa chamada Júlia, outra pessoa chamada Roberta e outra pessoa chamada Larissa. Olha só, pelo amor de Deus, vida que segue. Mesmo que a sua vida não esteja lá no mar de rosas, você sempre lutando com dificuldade, eu estou vendo vocês assim, bem angustiadas, tá? Outra coisa também, o Daniel, o Thaís, que angústia é essa? Pelo amor de Deus, você não pode parar. Procure melhorar suas energias, porque tem muita coisa boa para chegar para a tua vida, mas vocês estão bloqueando por conta dessas energias, tá? Outra coisa aqui também, presta atenção. Eu estou vendo falecimento de alguém, alguém próximo. E essa pessoa, ela pode deixar algum bem para ser dividido. E aí a briga está formada. Você pensou que era só você, não é só você? Ou você vai ter que brigar com o direito teu? Mês de dezembro aqui, né? Feitiço veio aqui, veio... Tá, eu vou falar para quem está mageado aqui com força. Tem outras pessoas mageadas, tá? Mas eu estou vendo pessoas mageadas com força aqui, ó. Com força. Maricélia, Fernanda, João, Osmar, Robson, Letícia, Joana, Sueli e Fernanda. Pessoas que estão mageadas. Como é que você vai saber que é você, você tem esse nome? E eu estou mageada, Joana? Para você que está passando sérias dificuldades, ou passou sérias dificuldades no relacionamento. Tá? Tanto os meninos, quanto as meninas, que eu acabei de citar o nome. Magias também pesadas. Para as pessoas do ano de 1992 e 1985. Magia forte. E também para pessoas aí no ano de 1981. Magia forte. Tem que procurar ajuda espiritual. A gente só consulta comigo imediatamente. Outra coisa aqui. Embaraço. Tem pessoa que não está conseguindo sair do lugar. Mês de dezembro, vocês vão ver muitas dificuldades, quando na realidade, é só você ver uma forma diferente de ver as coisas para a situação mudar. Não se permita conviver no meio de pessoas falsas e não se permita se diminuir diante das pessoas. Olha, se você quer vencer, você tem que colocar isso no seu coração. E só olhar para frente, parar de olhar para o lado e parar de olhar para trás. E só seguir, tá? Para você sair dessa estagnação. Tem gente desempregada aí há muito tempo. Claro que tem energia que está trabalhando, é claro. Você tem que fazer alguma coisa para mudar esse direcionamento aqui dessa situação. Aqui está falando também, né, presta atenção, que um amigo seu, uma amiga sua está correndo sério risco. Está correndo perigo. Um amigo ou uma amiga estão correndo perigo por conta de uma situação aí. Se você sabe, já avisa essa pessoa, pede para essa pessoa marcar uma consulta comigo, ou você marca, se você tem a preocupação com essa pessoa, está correndo sério risco. Essa pessoa é uma pessoa que você convive, é uma pessoa amiga, é o que você sabe da situação. Está correndo risco sim, tá? E aqui está falando também de ótimas notícias para as pessoas que nasceram no ano de 1972, 1978, 1955 e 1991. Ótimas notícias aí para vocês, mudanças, ganhos. Aqui está falando de viagens, aqui está falando de melhoria no setor financeiro. Dezembro vai ser um mês de muita movimentação para vocês, tá? Eu desejo a vocês um mês repleto de alegria, de felicidade, de harmonia. Eu desejo para vocês o melhor dessa terra, viu? Gratidão, meu Deus, gratidão, universo, meu mentor Uriel, mil vezes gratidão. Gratidão por essa minha família de fé, gratidão, família Azuri, gratidão, família Rainha do Universo. Um feliz Natal, excelente dezembro. Mas eu estou voltando aqui, sempre, até Deus me permitir. Beijo.